Opa, sejam todos muito bem-vindos, mais uma partidinha de StarCraft 2, antes de mais nada eu queria dar os parabéns para o meu sobrinho Rafael que faz aniversário hoje e dar os parabéns também para a minha filhada Larissa que se forma hoje também, um abraço para os dois, mas nós estamos aqui para playar, vamos já abrir a live aqui. Antes de essa live, só comer um bombonzinho aqui, porque vamos ver se a gente consegue ganhar. Só lembrando que para quem fica começando, tem a opção de treinamento, tá? Você vai passar por três estágios, você vai aprender a fazer o básico de cada exército, tá? Bom, para quem quer começar a jogar, tem um comentário acho que no YouTube de um alguém falando que gostou das minhas partidas e tal, que estava pensando em voltar a jogar, então tá aí, você quer voltar a jogar. Você tem um jogo, entra em versus, training, ou se você tiver em português, treinamento, escolha a raça que você quer. Eu recomendo que você jogue com as três, até para você entender o ponto fraco de cada raça, né? Enfim, jogar aqui, aí tudo bem, já está apto. Você vai entrar nesse modo aqui que você vai fazer três partidas e ele vai analisar a média do teu desempenho, qual o nível que você está, entendeu? Eu já cheguei até no hardware aqui, né? Mas eu fiz algumas partidas ruins, caí para a média e estou tentando subir para o rádio de novo. Eu vou começar logo. Pronto. Lembrando sempre que o objetivo principal do jogo é a diversão, entendeu? É bom que esse jogo estimula o cérebro também. A gente vai pensar, raciocinar... Vou beber a aguinha. Lembrando que depois eu vou baixar o vídeo no YouTube. E se o vídeo tiver menos de uma hora, vou baixar ele na Quad TV também, beleza? Que precioso! Estou indo! Estou indo! O tempo é sempre precioso no jogo, porque quanto mais rápido você constrói as coisas, mais rápido você se defende, mais rápido você ataca, mais rápido você evolui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos ouvir você! SCB está listado! Vamos lá! 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 Quero fazer uma parada aqui! Não sei se é riscado ou não! O que está acontecendo? Eu vou tentar baixar. Ah! Escure-me! Gotcha! Go, go, go! Let's have a blast! Go on. Command Center upgrade complete. Are they ready? Robots up. It's go time! Orders received. Bandit. I can't build here. Ah! Escure-me! I don't know. I don't know. I don't know. Big job, huh? What's going on? Vamos lá. O O O O O O O Pode se perder no jogo. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O teste pode chamar rápido. 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 O que é isso? O que é isso? Vamos tentar monitorar quem te ataca com uma expandida. O que é isso? 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 É isso? . . . O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim, senhor. Liberação é atendente. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não posso construir aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Demorei um pouquinho, mas... Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Upgrade, complete. Upgrade, complete. Upgrade, complete. Ok. Engage. We can hear some help here. Yes, you are. Oh, really? I want it. It's a trap. It's a trap. That's mine. Right. Right. Só para equilibrar um pouquinho as ações. Empear com ação. Ação. Você quer um b-boy? Ação. 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 Ele está sendo atacado. Abre. 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 Miro field depleted. Base is under attack. I'm in peace! Engage. Command center upgrade, complete. Will do! The CV is ready. 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 What is it? The CV is ready. The CV is ready. It's here to me! The CV is here. O negócio não deixa eu expandir. Aqui, como é um level ainda mais tranquilo, o que você quer? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Por enquanto é na tranquilidade, é uma mulher não tão avançada. O que é isso? 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 Saber expandir, saber fazer... O que é isso? 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 cara o 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